Dogma Artigos Religiosos na Rede Santa Rita de Comunicação apresenta O Santo do Dia Vamos juntos recordar ou conhecer a história de vida e devoção dos santos e santas da nossa Igreja Católica. Este conteúdo é um oferecimento de Dogma Artigos Religiosos, onde você encontrará diversos produtos para devoção e fé católica. Beato Vicente de Santo Antônio nasceu em Algarve, Portugal, no Castelo de Albufeira, em 1590. Seus pais, Antônio Simões e Catarina Pereira, educaram-no na piedade e bons costumes e, passada a infância, enviaram-no para Lisboa. Onde depois de ter revelado um talento multiforme ao longo da carreira eclesiástica, foi ordenado sacerdote aos 27 anos. Quatro anos depois, em 1621, já estava no México, onde entrou na Ordem de Santo Agostinho. Feita a profissão, sentiu o desejo de ser missionário em terras japonesas, o que ocorreu em 1923. Estando no Japão, Vicente mudou de traje e de nome, fazendo-se caixeiro ambulante pelas ruas de Nagasaki para poder entrar nas casas e introduzir-se nas famílias. Onde converte os gentis e consola e encoraja os cristãos perseguidos. Durante anos, trabalhou na catequese, pregando a Boa Nova e administrando os sacramentos. Em 1629, Vicente foi descoberto e preso. Tentando fazer com que Vicente renegasse sua fé em Cristo, e não obtendo êxito, seus algozes o submeteram a cinco banhos consecutivos de água fervente, até ser martirizado pelo tormento do fogo. Beato Vicente de Santo Antônio Rogai por nós!